Goste na batim Kucu lukang kaji gaul Esuk-esuk mangkul paculmu terkidu Tegang lagu lirik jentu Udut ngambul dodoke ngadapi kendu Goste na batim Berhenti lah, maka dangan Selanak gom ranga gode jodong ngakadam Uwani mwis janjian Baro orang dan ikat sanggut kali benar Goste na batim Goste na batim Goste na batim Masih Goste na batim 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 Suwe suwe curiga Kaji wa dona koni dona Kuiwi johonan kongorea Goste na batim 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 Que me engana Oce na batim Oce na batim Oce na batim Nenhumang E a água pedaça Se a tóu pra A água tem um alimento Oce na batim 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 Euimmo dan gongoria Antokanggo toro grata Polingat kajilana Selas miliki pindian Número que o nosso coração Número que no nosso país Quisiga, por outro lado Que o nosso país Número que o nosso país Hidrão Dêncantan Kulirintu Udud Nyambulododoke Hidupi gendu Nyekelang Gawabedakan Mucilata Comprã Conticatom Amém. O que é o número bagulho?